Olá, amigos! Espero que esteja tudo bem com todos. Estamos vivendo aqui essa semana do Grammy Latino em Las Vegas e eu não poderia deixar de dar uma palavra agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado na minha vida. Sempre é bom falar das coisas de Deus, das coisas boas, seja você cristão ou não. Eu sempre gosto de passar um pouco de positividade, de fé e contar um pouco da minha história. Essa semana eu partilhei uma palavra aqui no Facebook que dizia assim Deus traz à existência coisas que não existem como se elas já existissem. E eu gostaria de dizer uma... aí muita gente, alguns amigos me perguntaram Ricardinho, o que ele quer dizer isso? Como ele traz a existência? E para corroborar essa palavra eu gostaria de citar um outro livro da Bíblia, que é o livro de Josué Para quem não conhece, o povo de Deus estava andando há muitos anos no deserto e Deus falou que ia dar uma terra prometida para eles. E realmente eles acharam essa terra, chamada Jericó. Quando eles chegaram na porta de Jericó, tinha uma muralha intransponível. Diz a Bíblia que era, se eu não me engano, nove metros de altura por seis de largura, humanamente intransponível. Mas Deus falou para o general, para Josué, falou Josué, eu já entreguei Jericó em suas mãos. E aí Deus pediu uma coisa doida. Ele falou, ó, durante seis dias vocês vão dar uma volta cantando e louvando em volta da muralha. No sétimo dia vocês vão dar sete voltas e um grito. Quando vocês fizerem isso a muralha vai cair. E aí você, quando Deus te pede coisas loucas e Deus já me pediu muita coisa doida para me trazer até aqui, a gente tem dois caminhos. Ou você acredita no que Deus, não é palavra de Deus, eu vou dar uma volta seis dias, no sétimo dia eu vou dar sete voltas. Ou você vai na direção do seu objetivo, firme, confiante, não, Deus me prometeu, ele vai cumprir, ou você pode ir pelo lado humano. Mas será? Tem outro caminho de falar, pô, mas que besteira, por que que Deus, pô, que profecia sem noção, o que que tem a ver? Pô, durante seis dias uma volta, durante sete dias, sete voltas, vou dar um grito. Pô, que coisa imbecil, isso aí não tem sentido. Ah, tal, você pode ir pelo caminho da razão. Talvez você esteja andando há tanto tempo pelo caminho da razão, mas o que que tem acontecido na sua vida? Você tem colhido os frutos? E deixa eu te falar uma coisa, nosso Deus, nós que somos cristãos, com todo respeito aos meus amigos que não são, que são muitos, moram no meu coração, nós não andamos pela razão, nós andamos pela fé. E quando Deus disse, e Ele disse há muito tempo para mim, Ricardinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, soou loucura, mas eu acreditei. Isso fica para um segundo momento, falar das loucuras que Deus já me pediu para fazer. Mas o que que Deus tem te pedido, e como você tem respondido? Você tem ido pelo caminho da fé, do acreditar, de viver, o que que é chamar a existência das coisas que não existem? É viver como se elas já existissem. Poxa, eu gostaria de gravar um CD com o meu ministério, eu gostaria, viva como já existisse, proclame a sua vitória. Pô, eu tenho uma doença na minha casa, eu não gosto, mas Deus, não é que Ele vai curar, Ele já curou, em nome de Jesus. Pô, essa dificuldade financeira que eu estou passando, eu não estou, não, eu já venci essa dificuldade, Deus já fez. Começa a viver isso na sua vida, começa a viver, você não vive através da razão, você vive através da fé. Deus chama as coisas que não existem, com a naturalidade como se elas já existissem. Começa a viver isso na sua vida, com certeza você vai alcançar tudo aquilo que Deus te prometeu. É isso que eu tenho para dizer para vocês, espero que Deus abençoe a cada um, e tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Grande abraço a todos.